Para ser feliz É o mundo pequenino que eu tenho dura vez É o mundo bem melhor Olá, tudo bem? Vamos para o capítulo 4 da unidade 3 Páginas 56 e 57 Vamos para as atividades? Vamos ver as pistas do dado mágico? Então, é hora de aprender E hoje é dia da nossa correção Na atividade 1 da página 56 Você deveria ter circulado Os objetos que tem uma versão digital Para fazer desenhos Na atividade 2 Você deveria ter escrito 5 ferramentas de desenho Que o editor de imagem oferece Temos a paleta de cores Borracha, lápis, formas e pincel Na atividade 3 da página 57 Você deveria ter feito No paintbrush Uma figura geométrica E ter inserido Uma cor nela Que dificuldade você teve? Você deveria ter escrito Que talvez não soubesse Onde estava a opção Para desenhar figuras geométricas E onde colocar as cores Na atividade 4 Você deveria ter dado O nome de 3 funções Do editor de imagem Deveria ter escrito Também as características Dessas funções Temos o aerógrafo Que serve para criar Efeitos de aerossol Temos a linha Que serve para fazer Linhas retas Do tamanho desejado E temos o zoom Que ajuda a aproximar Partes do desenho Na atividade 5 Você deveria ter desenhado O ícone Dessas funções Que você disse Na atividade 4 Na atividade 6 Você deveria ter escrito As vantagens De usar um editor de imagem Na atividade 7 As desvantagens A vantagem De usar o aplicativo Para desenho É que eu posso Modificá-lo Quando eu quiser Além de ter Muitos arquivos De desenho Sem ocupar Espaço físico A desvantagem É que eu preciso Ter um dispositivo Eletrônico Para fazer desenho E se o meu dispositivo Eletrônico Não for portátil Não posso levar Para qualquer lugar Então Se liga na correção Não, hein? Música 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 Então, criança, espero que tenha ajudado Hoje, ok? Um super beijo e até A próxima aula, tchau Tchau, tchau, tchau Eu vou viajar Tchau, tchau, tchau Logo, logo eu vou voltar Vai fazendo Meu trenzinho Tique, 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 tique Sem parar E nos trilhos vai batendo Cleque, 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 cleque E ao rodar Meu trenzinho faz na curva Piu-ri, piu-ri, piu-a Avisando a todo mundo Que o trenzinho na estação já vai parar Corre, corre! Tchau, tchau Eu vou viajar Tchau, tchau, tchau Logo, logo eu vou voltar Tchau, tchau, tchau Eu vou viajar Tchau, tchau, tchau Logo, logo eu vou voltar Tchau, 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 tchau